Você é assim, só pra mim, quando eu te vejo Eu penso em você, eu gosto de ser, eu me deito Eu gosto de você, e eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu A gente canta, a gente cansa, a gente não se cansa De ser criança, a gente nunca, nossa velha, nossa Seus olhos, meu claro, me guiam dentro do estômago Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca sem só Você é assim, só pra mim, quando eu te vejo Eu penso em você, eu vejo você, até quando eu me deito Eu gosto de você, e eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu A gente canta, a gente cansa, a gente não se cansa Ser criança, a gente cansa, a gente cansa, nossa velha, minha infância Seus olhos, meu carô, me guiam dentro do estômago Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca sem só Você é assim, o sonho pra mim, você é assim Você é assim, o sonho pra mim, você é assim Você é assim, o sonho pra mim, você é assim Amém. 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 Meu coração dispara, tropeça quase para. Me encaixa no teu cheiro e a lei me deixa inteiro. Eu amei te ver. 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 Ah, ah, ah. Quase ninguém vê. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça e eu te dou. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Sai sem eu dizer. Eu amei. Eu amei. O tanto que eu gosto me desmancho quando encosto em você. E o coração dispara, tropeça quase para. Me encaixa no teu cheiro e a lei me deixa inteiro. Eu amei te ver, eu amei. Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. E o coração dispara, tropeça quase para Me laço no teu beijo, abraço teu desejo A mão para a calma, me encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai, não para, é o coração que fala E o laço vai ser teu, metade por inteiro Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver 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 Eu amei te ver